Celular na mão e fones nos ouvidos, cena cada vez mais comum em vários ambientes. Quando está em casa, Laura, de 10 anos, não abre mão deste acessório. Para assistir vídeos, fazer lição e desenhar, uma das paixões. Quantas horas que você fica com fone de ouvido? O período da tarde inteiro. E não atrapalha você? Não. A irmã diz que se deixar, Laura fica o dia inteiro com os fones. A gente tenta controlar um pouco, eu, minha madraça, meu pai, mas se deixar, é a tarde inteira, às vezes a noite também, apesar do controle que a gente tem. Esta especialista alerta que ouvir música muito alta pelos fones de ouvido pode provocar danos à audição. Esses danos são reversíveis todos ou nem todos são reversíveis? A princípio, eles podem ser reversíveis. Então, no começo, pode ter uma perda de audição que é temporária. Se o do médico identificar em tempo e fizer um tratamento, ele pode conseguir reverter. Mas se esse dano continuar ao longo do tempo, ele pode gerar um dano permanente. Quais são os principais sinais de perda de audição? A princípio, um zumbidinho, né, então, aquele chiadinho no ouvido ou apito, né, o estresse mesmo pode ser um sinal de dano à audição. Há dificuldade para entender o que as pessoas falam, então, às vezes, a pessoa percebe que não tem uma perda de audição, ela está escutando, mas não consegue compreender. Você escuta meio embaralhado, né, eles falam dessa forma. A médica explica ainda que o ideal é deixar o volume dos fones de ouvido na metade do nível máximo do aparelho e não ficar horas seguidas escutando música. O volume mais alto dos fones de ouvido, eles são muito agressivos aos ouvidos, né. Em alguns casos, a gente chega em intensidades que não poderia estar escutando nem por meia hora o som. Então, usar um volume que seja mais ou menos a metade do volume mais alto do fone, do aparelhinho, né, que está utilizando, do iPod, do MP3, e por tempos curtos, né, fazendo intervalos. Então, não ficar ali escutando música por horas e horas, que com certeza vai estar gerando algum dano à audição. Então, não ficar ali escutando música.